Bom galera, então para estar estressando a máquina, o que a gente procura fazer? Eu coloquei ele aqui no modo Sport e eu procuro sempre fazer a manobra 8, com curvas bem fechadas, para que? Para que a gente possa realmente estressar todos os sensores e inclusive o S que foi trocado. Então eu faço esse zerinho aqui bem fechado, tanto para a direita quanto para a esquerda. E aí eu venho fazendo também o 8 bem fechado. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é João, técnico aqui da RR Drones, e hoje eu vou estar passando aqui para mostrar para vocês 3 drones totalmente diferentes. Aqui do meu lado esquerdo, eu tenho um Phantom 4 Pro, versão com todos os sensores, No meio eu tenho o Phantom 4 Advanced, somente sensores frontais. E do meu lado direito, um dronezinho bem diferente aqui, que a gente vai estar mostrando para vocês, que é um CIMA X8 Pro, tá? Então a gente vai estar mostrando a qualidade desse equipamento e todas as funcionalidades dele. Bom, começando aqui pelo Phantom 4 Pro, né? Então a gente vai fazer toda a montagem dele aqui, vai fazer uns voos. Você pode estar identificando que esse Phantom, ele está sem o Gimbal. E por que disso? Esse drone é de uma empresa que utiliza ele para controle biológico, ou seja, na área de agronomia. A gente também trabalha com esse tipo de projeto, então a gente faz manutenções, faz a parte de adaptação e criação de novos projetos para os drones da linha DJI. Então se você precisar de qualquer coisa que seja modificado, vocês podem estar entrando em contato aqui, nos contatos na descrição do nosso site e estar entrando em contato com a gente. Beleza? Então vou fazer aqui a montagem do drone e vamos para os primeiros voos. Esse drone aqui, ele veio com alguns problemas. Dentre eles, o problema dos ESCs, né? Ele houve uma modificação, não foi uma modificação feita pela gente, porém, após uma queda, os ESCs começaram a dar problema, o ESC Sensor River. Então a gente fez a troca dele, dessa OS 582, fez a troca dos dois ESCs e outras calibrações que eram necessárias nesse drone. Então agora a gente vai estar fazendo o primeiro voo, vai estar testando e estressando a máquina para que ele não, se ele tiver qualquer problema, que ele apresente agora e não na mão do cliente. Então vamos lá para a montagem. Vou estar colocando as hélices, lembrando sempre que a hélice tem posição. Então, cinza no cinza, preto no preto e assim por diante. Esse drone aqui é da OS 582, né? Chegou para a gente mais ou menos uma semana atrás e agora a gente está fazendo todos os testes para certificar de que ele está funcionando perfeitamente. Então vou estar montando aqui o meu smartphone. Estou utilizando um iPhone 7, junto com o controle GL300C, tá? Estou colocando ele aqui. Então vamos para os primeiros testes. E nesse momento ele já está com 12 satélites. A gente fez toda a calibração de MU com a temperatura mais baixa. Eu liguei ele, não deu nem um minuto, como vocês podem estar vendo, e ele já está pronto para voo. Então agora aqui a gente vai fazer alguns testes de voo e estresse da máquina também para estar testando esses novos ESCs. Beleza? Vamos lá! Vamos lá! Bom galera, então para estar estressando a máquina, o que a gente procura fazer? Eu coloquei ele aqui no modo Sport e eu procuro sempre fazer a manobra 8, né? Com curvas bem fechadas, para quê? Para que a gente possa realmente estressar todos os sensores e inclusive o ESC foi trocado. Então eu faço esse zerinho aqui bem fechado, tanto para a direita quanto para a esquerda. E aí eu venho fazendo também o 8 bem fechado. E por que a gente procura sempre fazer o 8? Bom, quando a gente faz o 8, a gente está utilizando todos os quatro lados do drone. Então a gente acaba forçando ele em todas as posições. Pelo que a gente está vendo aqui, todos os sensores estão funcionando perfeitamente. Eu não estou encostando nos sticks, ele está extremamente estável. Então a aeronave está em perfeitas condições. Vou fazer mais alguns testes aqui de estresse, dar alguns pumps, subir e descer. E aí a gente já vai para o próximo drone. Bom, então a aeronave, como vocês podem estar vendo, está em perfeito estado. Pessoal, essas manobras aqui que eu estava fazendo, todas elas estão inclusas no curso que a gente dá. E você pode estar entrando no site caso você queira aprender a fazê-las. Beleza? Então a gente dá todo o suporte para quem nunca pilotou um drone, não sabe como é que é voar um drone. Até umas manobras mais avançadas, como esse 8 fechado, zerinho, dentre outras milhares de manobras. Beleza? Então vamos para o próximo drone. Bom pessoal, agora a gente acabou de ver o voo e o teste do 582. Está funcionando perfeitamente. E eu vou passar rapidinho aqui para vocês algumas das diferenças do Phantom 4 Pro para o Phantom 4 Advanced. Bom, a principal delas, como vocês podem ver, aqui no Phantom 4 Pro ele tem sensor 360, então nas duas laterais ele tem os sensores de anticolisão, o frontal e o traseiro, certo? Já no caso do Advanced, ele vai ter somente o sensor frontal e nas laterais ele já não tem esses sensores de anticolisão. Os sensores inferiores são iguais, tanto o sonar quanto as câmeras para posicionamento inteligente dos drones. Outra diferença grande que tem entre o Phantom 4 Pro e o Phantom 4 Advanced, o Phantom 4 Pro ele conta com uma abertura de lente de 1 polegada. Então ele tem maior emissão de luz, fazendo com que voos noturnos sejam um pouco mais claros e nítidos, evitando assim um serrilhamento maior. Agora a gente vai estar fazendo o teste desse Phantom 4 aqui da OS 599. Essa OS aqui foi uma troca completa de Shell, ele houve uma queda, então a gente fez toda a troca da Shell e o cliente estava reclamando que o drone dele com 100 metros de distância já estava perdendo o sinal. A gente viu alguns problemas em questão de antena interno aqui do drone, pode ser que a queda tenha ocasionado isso, mas agora a gente vai fazer um teste de range, inclusive a gente vai fazer alguns videozinhos, alguns takes, de como chegar aqui na nossa loja, na Praça Capital, aqui em Campinas. Bom pessoal, agora a gente vai fazer o teste de voo aqui, vocês vão estar vendo a imagem do drone, inclusive vou mostrar para vocês como faz para entrar aqui na nossa loja em Campinas. As duas entradas é basicamente pelas rodovias, Zeferino Vaz, o famoso tapetão, ou pela própria Dom Pedro. Pessoal, eu esqueci de falar também que esse controle foi feito o reparo da bateria, como vocês podem estar vendo aqui nos quatro ledzinhos, ele está funcionando perfeitamente. Inclusive, dá para mostrar aqui que a gente instalou o botão, que já é de praxe aqui dos nossos reparos, do liga e desliga, para que esse problema não venha a retornar. Como vocês podem estar vendo, a gente coloca ele em uma posição certinha, para que o USB, você não consiga desligar enquanto você voa, o USB acaba protegendo esse botão. O nosso reparo, ele tem com esse botão, quando é feita a instalação desse botão, um ano de garantia. Acredito que nenhuma outra loja tenha esse tipo de reparo com um ano de garantia. Então isso é uma coisa que a RR Drone dá para os clientes, para que você não tenha problemas posteriores. Então vamos para o voo. Bom pessoal, aqui a gente vai fazer um pequeno teste de estresse também. Como foi feita toda a Shell, a gente reapertou todos os parafusos, fez todas as manutenções necessárias, então eu faço também esse teste de estresse, para que a gente fique tudo muito bem preso. E aí depois a gente vai fazer alguns ricos aéreos mostrando aqui a nossa loja. E aí 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 E aí